Se liga nisso aqui, se liga nisso aqui, Lula vai reunir hoje, a expectativa é que seja hoje, não sei se vai ser hoje de fato, Lula vai reunir chefes de poderes e adia para hoje anúncio de medidas contra queimadas. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou para terça-feira, dia 17, hoje, o anúncio de medidas contra as queimadas que atingem diversas regiões do país e destroem a vegetação nativa. O mandatário terá no mesmo dia uma reunião com os chefes dos demais poderes para articular medidas de combate à crise climática. Segundo o Palácio do Planalto, confirmaram presença os presidentes do Supremo Tribunal Federal, Barroso, da Câmara dos Deputados, Artulira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Também foram convidados e ainda não confirmaram a participação os presidentes do TCU, o ministro Bruno Dantas, e o procurador-geral da República, Paulo Gonê. A reunião está prevista para acontecer 4h30 da tarde no Palácio do Planalto. Inicialmente, no mesmo horário, o presidente receberia atletas, técnicos e dirigentes esportivos que disputaram, que disputaram, né, representaram o Brasil ali nos Jogos Paralímpicos de Paris. Nada a ver furar com os caras, hein? Nada a ver. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho, e se puder, ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. No mês passado, Lula e os chefes dos demais poderes assinaram um pacto de transformação ecológica no Palácio do Planalto. O documento prevê um total de 26 medidas para o Brasil, no qual cada poder terá um compromisso para acelerar a agenda ambiental e de transformação ecológica. A união dos três poderes, em torno de uma proposta comum, é o testemunho da força e da maturidade da nossa democracia, afirmou o presidente Lula. O Brasil está enfrentando há alguns meses uma crise climática com incêndios florestais se alastrando em diversos estados brasileiros. Reservas naturais e parques tiveram sua vegetação nativa destruída. Rios da Amazônia estão secando, ameaçando o abastecimento de outras cidades. Nesse fim de semana, um incêndio destruiu o Parque Nacional de Brasília. A capital federal amanheceu nessa segunda, coberta pela fumaça das queimadas. Ainda no domingo, Lula e a primeira-dama Janja sobrevoaram a área consumida pelo fogo no Parque Nacional de Brasília. A crise climática e o alastramento dos incêndios por diversas regiões do país vem dando munição para a oposição, em particular a ala ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O argumento é de que o antecessor foi duramente criticado em 2020 devido aos incêndios que destruíram parte do Pantanal. Mas agora o prejuízo ambiental se mostra ainda maior. Em meio à crise, o presidente convocou para o Planalto, na manhã dessa segunda-feira, os ministros Marina Silva, do Meio Ambiente, Ricardo Lewandowski, de Justiça e Segurança Pública, e Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, a AGU. Eles participaram da reunião semanal de articulação com os ministros da ala política e lideranças do governo no Congresso. A reunião foi suspensa por volta da hora do almoço. Inicialmente, o Palácio do Planalto planejava retomar o encontro, fechar um pacote de medidas e anunciar o fim do dia. No fim do dia, no entanto, o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, afirmou que as medidas seriam anunciadas ao longo do dia de hoje, terça-feira, dia 17. O responsável pela comunicação do governo informou que o Lula recebeu um diagnóstico de Marina Silva sobre a situação das queimadas e que pretendia repassar as mesmas informações aos chefes dos demais poderes. Abre aspas. Essas medidas serão anunciadas amanhã, no decorrer do dia. Existem questões que envolvem medidas provisórias. Existem também outras iniciativas que estão sendo debatidas. A Marina apresentou hoje, pela parte da manhã, juntamente com os especialistas, um diagnóstico bastante detalhado da situação atual da emergência climática que o país está vivendo, afirmou o ministro Paulo Pimenta, que também confirmou a informação divulgada mais cedo pela Folha de São Paulo de que o governo pretendia, de fato, reunir governadores estaduais até sexta-feira para tratar dos incêndios florestais. A articulação para esse encontro está a cargo do chefe da Casa Civil, Rui Costa. No sábado, Lula embarca para Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU. Então, bora ficar de olho aí para ver isso aí, né? Porque a situação está feia e eu estou ansioso aí para ver se... Lula vai falar alguma coisa das queimadas na ONU, porque a postura internacional dele é muito virada para essa questão do agro, para essa questão da energia verde, da sustentabilidade. E, bom, aqui está pegando fogo mais do que nunca.